No vídeo de hoje, o texto Os Presbíteros, escrito pelo missionário sueco Nils Kastberg e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1936. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te chamei, Tito 1 e 5. Deus quer que haja em cada cidade uma igreja e em cada igreja presbíteros. Assim foi a ordenação divina por intermédio de Paulo a Tito para se pôr em prática na ilha de Creta e assim ele, ainda hoje, ordena. Presbítero em cada cidade. Que maravilha! Que autoridade contra o mal! Que derrota para a obra maligna! Presbíteros em cada cidade. Seja isso também realizado no Brasil. Amém! Deus está operando neste sentido nas Assembleias de Deus neste país. Louvado seja o seu santo nome. O missionário Joel Carson, pastor da igreja em Recife, me contou que em meados de julho iam ser consagrados diversos presbíteros naquela localidade para o bem do trabalho e para a glória de Deus. É isso uma questão atual e principal nas Assembleias, onde não há ainda presbíteros. As igrejas estão orando para que Deus levante e mostre os que Ele quer que sejam consagrados. Parece-me que quanto mais o trabalho crescia nas primitivas igrejas e quanto mais elas se desenvolviam na vida espiritual, tanto menos ouvimos falar de diáconos e tanto mais de presbíteros. Lê de Atos 15, 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos, que representam o mesmo que os presbíteros para considerar este assunto. Em Atos 15, 23, lemos Os apóstolos e os anciãos e os irmãos. Aqui se fala de apóstolos dos anciãos e dos irmãos, mas nada de diáconos. Com isto, não quero dizer que estes últimos não existiam, mas certo é que a igreja já estava com mais necessidade de anciãos do que de diáconos e, por isso, muitos que eram diáconos já tinham sido consagrados para presbíteros. Da igreja em Éfeso, ouvimos falar só de presbíteros, pois o apóstolo Paulo disse as seguintes palavras quando se despediu dela. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constitui o bispo, que é a mesma coisa que presbíteros, para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Paulo fala de uma visita em Jerusalém, que ele se encontrou com os apóstolos e presbíteros. E no dia seguinte, Paulo entrou na casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Atos 21 e 18. Não resta a menor dúvida que o diaconato também continuou nas primitivas igrejas, como vemos em diversos trechos da Escritura. Filipenses 1, 1 e 1, 1 de Timóteo 3, do 8 ao 13. Mas o fato é que, quando as igrejas crescem, se faz para a vida espiritual muita necessidade de presbíteros que possam ensinar, corrigir os rebeldes com prudência, unir os doentes e etc. A Bíblia nos mostra com toda clareza que há duas qualidades de presbíteros. Uma qualidade são os apóstolos, pastores e ensinadores, que também são presbíteros. Efésios 4, 11. Pedro, quando escreveu às igrejas espalhadas, disse Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Aqui vemos que Pedro se considerava como presbítero. Esta classe de presbíteros mencionados são os que, em geral, são chamados inteiramente para o ministério e que têm o seu sustento inteiro ou em parte da igreja onde trabalham ou da outra igreja que quer auxiliar, por algum motivo, aquela que o presbítero dirige como pastor. Eu compreendo que o anjo de que se fala nas cartas escritas por João às sete igrejas na Ásia são os presbíteros que, em primeiro lugar, tinham responsabilidade pelo trabalho na igreja. O pastor, que é o primeiro presbítero da igreja, já não tem tempo, quando a igreja cresce, de se interessar e se embaraçar pelo trabalho material, mas tem de usar todo o seu tempo para o trabalho na igreja. Aquele que emprega todo o seu tempo e força neste trabalho deve ser sustentado pela igreja. A outra qualidade de presbíteros são os presbíteros auxiliares do primeiro que, por falta do pastor, ficam à frente da igreja. Estes, compreendemos, são os que trabalham com as mãos e se sustentam a si mesmos, sendo vindo à igreja como presbítero nas horas vagas. Notai bem que, quando se fala dos presbíteros da igreja em Jerusalém, em Éfeso, e dos que serviam nas igrejas as quais Pedro escreveu, sempre a palavra presbítero é usada no plural. Isto quer dizer os que eram diversos, os que serviam nas diferentes igrejas. Logo, é claro que a igreja não podia sustentar uma porção de presbíteros, uma vez que sustentava os que estavam consagrados inteiramente para o Evangelho, Atos 15 e 6, Atos 20 e 28, Atos 21 e 18 e 1 Pedro 5 e 1. Os presbíteros que Tito consagrou em Creta eram provavelmente desta última qualidade, que lá botavam materialmente e ao mesmo tempo cuidavam das igrejas. Os presbíteros, que servem dessa maneira, fazem um bom serviço e receberão juntamente com os primeiros, segundo a sua fidelidade, o seu galardão no céu. Se, porém, um presbítero, que por falta de pastor, tende a se dedicar mais para o trabalho espiritual por algum tempo, vindo nisso ficar prejudicado na sua vida material, a passar necessidade, acham então justo que a igreja dê ao menos alguma gratificação para suprir as suas necessidades. Sim, porque se houver amor nas igrejas, estas gostam de auxiliar os necessitados, seja o presbítero ou membro qualquer, segundo a sua possibilidade. Não há acepção também neste sentido. O primeiro presbítero pastor, se for preciso, pode, por alguma ocasião ou algum tempo, trabalhar com as suas mãos, seguindo o exemplo de Paulo, que, sendo apóstolo, fez tendas juntamente com os seus cooperadores Áquila e Priscila, Atos 18, do 1 ao 4. O presbítero auxiliar pode também, se for necessário, receber alguma gratificação ou auxílio da igreja, porém, não como regra. A regra é esta. O pastor presbítero deve ser sustentado pela igreja para poder dedicar-se inteiramente à oração e à palavra, Atos 6 e 4. E os presbíteros auxiliares trabalham com as suas mãos e auxiliam na igreja segundo a sua possibilidade. O serviço dos presbíteros é importante. É o trabalho mais fino que pode haver neste mundo, pois é um trabalho espiritual. Trabalhar com as armas da carne não serve, pois isso logo estraga a espiritualidade da igreja. Os trabalhos gerais dos presbíteros são os seguintes. Perseverar na oração e no ministério da palavra, Atos 6 e 4. Tratar dos assuntos importantes do campo, Atos 15 e 6. Terceiro, apacentar as ovelhas, Atos 20 e 28. Quarto, governar bem a sua própria casa e a igreja, 1 Timóteo 3, 4 e 5. E quinto, deve ser apto para ensinar, 1 Timóteo 3, 2. Sexto, por fim, ungir os doentes com azeite em nome do Senhor. Tiago 5, 14 e 15. Levante o Senhor muitos presbíteros nestes últimos dias, dando-lhes todos os predicados necessários para fazer o seu serviço da melhor maneira para a glória do Pai Eterno, para o bem das igrejas e para a salvação de muitas almas. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro 5 e 4. News Kastiberg 1 Pedro 5 e 4. 1 Pedro 5 e 4. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.